E a simplicidade também vale para os cabelos. Quintela, o nosso mago das tesouras, tem outras sugestões para todo mundo arrasar no visual. Pois é, sabadão de véspera de Natal, muita gente já está em casa organizando a ceia de logo mais à noite e não teve tempo de ir para o salão se arrumar. E quem vai nos ajudar nesta tarefa missão impossível é o nosso mago das tesouras, Quintela. Pois bem, a gente trouxe uma modelo, tem um modelo, já já, homens. Mas fiquem aí, aguardem que já já é a vez de vocês. Mas vamos primeiro para a mulherada que geralmente fica mais ansiosa. O que dá para fazer a esta altura do campeonato? É, Pamela, tem que ver primeiro qual é a ocasião do Natal, da festa, do festejo que ela vai. Se ela for para um lugar sofisticado, é um modelo. Se for para um lugar mais despojado, é outra coisa. Então se ela está em casa, de repente, não teve tempo de ir ao cabeleireiro nem nada e surgiu o convite, olha, nós vamos para um lugar mais sofisticado. Vamos fazer agora, você vai ver que um simples rabo de cavalo com uma flor que dá uma super tendência, ela já fica pronta para qualquer lugar mais sofisticado. Primeiro nós vamos repartir o cabelo dela. Para não puxar um rabo de cavalo simples, que seria todo puxado desde a frente, vamos prendê-lo em rabo só na parte de trás. O grau de sofisticação do rabo de cavalo se dá à altura em que ele é preso. Ou nuca, ou lá em cima. O mais sofisticado é no alto da cabeça, que dá um ar mais imponente na pessoa, certo? Bom, isso nós estamos fazendo no cabelo, pusemos spray, pressupondo que a mulher tenha um spray ou algum fixador em casa, que não é necessário ser spray. Ela pode ter um gel ou alguma coisa que dê para ela fazer um puxado na frente para não ficar frio no cabelo. Então eu estou observando que você dividiu o restante do cabelo em três partes, enrola ao final, prendendo com grampo, o penteado já vai ficar assim. Isso, é para vocês verem que uma simples torcida no cabelo já dá um penteado diferente do que o rabo completamente puxado para trás. Então você vê, não precisa se preocupar se está reto, se está torto, você tem que se preocupar em estar bonita. Porque hoje em dia a simetria está se usando demais. Então às vezes você olha na televisão, um lado está maior, outro está menor, um lado está mais alto, está mais baixo. Essa preocupação deixou de existir, desde que tenha uma estética. Bom, aqui eu estou mostrando a vocês, como eu disse, para não se preocupar se está mais torto para lá ou para cá, vocês estão vendo que eu fiz um lado completamente diferente do outro. E a beleza não deixou de existir, entendeu? Então as pessoas têm que se preocupar em dar uma arte ao negócio, e não deixar as coisas tão austeras, que não é isso que dá a beleza no cabelo não. É simplesmente a arte. Ó, jogou umas pontas aqui, não tem o que fazer. Vamos fazer um ninho de passarinho. Um ninho de passarinho, dá um arremate. Como está usando muita flor, vamos colocar duas flores básicas no cabelo dela. E o cabelo está pronto. Um Natal até mais sofisticado, se ela quiser. Um simples gel, uma pomada, alguma coisa, já dá uma modernidade maior no visual do rapaz. Vou mostrar isso para vocês, como é rápido e como é fácil. Fazer um cabelo tradicional vira um cabelo fashion ou moderno. Bom, o negócio é assim, vocês viram o cabelo dele como estava, vocês devem dar uma leve umedecida, não molhar muito, para poder o cabelo não ficar tão emplastado com os produtos que vão ser usados. O que mais está se usando hoje, para quem gosta, é o leve topete, que a pomada segura bem, entendeu? Mas o que está, é um fenômeno mundial, que ninguém nunca imaginou que seria esse boom mundial, é o moicano. O que mais está, é um fenômeno mundial.